Muito bem, então vamos lá, vamos lá para o sétimo confronto da noite, Miltinho Vieira e Gabriel Rolo. Chama na guarda aí o Rolo. E o Miltinho parte ali para cima, luta sem kimono, programada para seis minutos, para você que se liga no BJJ Stars. É, o Gabriel Rolo tomou a iniciativa de sentar, chamar o Miltinho para cima. O Miltinho não se intimidou no primeiro momento, caiu para dentro da guarda do Rolo. Vamos acompanhar, é um jogo muito estudado, sem kimono a gente sabe que é outra velocidade, enfim. O que eu falo do Miltinho, ele surpreende, já foi ali no braço do Rolo. Pois é, foi para cima ali o Miltinho, se defendeu bem ali o Rolo. Acabou até sendo punido aí pelos dois pontinhos da raspagem, acabou cedendo aí, mas muito mais pela tentativa dele de ir para uma finalização e surpreender seu adversário. É, ele tentou ali, arriscou uma posição, né? Tentou pegar o braço ali do Gabriel, o Gabriel rapidamente conseguiu defender, viu a posição, conseguiu ali ficar por cima, com isso ganhou dois pontos. Agora o Miltinho vai ter que se abrir um pouquinho para se recuperar essa pontuação. Mas era justamente o que eu comentava antes do combate, né? Ele tem essa característica de surpreender, poderia ter dado muito certo, mas acabou dando errado e agora tem desvantagem no placar. Abre 2x0, portanto, o Gabriel Rolo. O Miltinho não é um lutador de buscar pontuações, né? Ele é um finalizador. Eu treinei muito com o Miltinho, nós fizemos parte da mesma equipe, a Brazilian Top Team, e o Miltinho sempre teve a característica de pegar, o tempo todo pegar, buscar finalização. O triângulo de mão, né? A posição característica dele, ele ficou muito famoso com essa finalização. É, a luta pegou fogo ali, acabou ali fora da área de luta. Ambos em pé, mas nada aconteceu, né? No que diz respeito a pontuação, vantagem e tudo mais. Iniciado o combate. É, o Miltinho ali, ele usou ganchinho para tentar uma raspagem para cima do rolo, mas o rolo rapidamente já ficou de pé e não caracterizou nada. O Miltinho, o Vieira e o Gabriel Rolo. É o sétimo confronto da noite. O Gabriel Rolo, que já é atleta conhecido aqui do BJJ Stars, e o Miltinho fazendo a sua estreia. As duas primeiras lutas casadas da noite, nós tivemos a vitória do Vitor Terri, e também do Mário Reis, e nós já tivemos as disputas das quartas de final do GP dos Pesados. Aproveitar que deu uma travadinha aqui na luta, só para fazer uma correção em relação à lesão do Panza. Eu falei que tinha sido no Pan, me corrigiram dizendo que era no Mundial, no Abu Dhabi Pro, e eu sem querer falei Mundial, então só para não pedir música no Fantástico e errar três vezes, foi no Abu Dhabi Pro que o Panza se machucou. Obrigado aí a todo mundo atento que mandou mensagem. É, mais dois pontinhos ali para o Gabriel Rolo. Abre 4x0, hein? Vantagem importantíssima aí para o Gabriel Rolo. E agora a passagem. E agora mais a passagem de guarda, mais três, faz 7x0, hein? O Pietre Vieira abriu bastante o jogo ali, tentou finalização, tentou raspar e tal. E o Gabriel Rolo, o famoso Palito, né? Como é conhecido também no mundo de Jiu-Jitsu, muita calma, muita paciência ali, joguinho justo, né? E abriu aí já 7x0. E o Rolo tem um ritmo de competição, né? Ele vem competindo habitualmente, isso faz a diferença também, né? Calma, na visão de luta, em não se expor. O Mietinho busca mais a finalização. São estilos diferentes, né? Um cara mais competitivo, que trabalha mais a pontuação, e um cara que busca a finalização o tempo todo. Perfeito. O Palito tá com mentalidade de competição. É, e vai tentar passar de novo ali, aguarda-se e segura ali o Miltinho. Com 7x0 jogando por cima aí, né? Não vai sobrar muito pro Miltinho não, do que buscar uma finalização. Dá uma respirada aí o Rolo. Restando um pouco, mais de dois minutos pro final. O Gabriel Rolo, como foi comentado, ele já venceu o BJJ Stars duas vezes. Ele venceu em 2019 o Celso e Vinícius. E venceu em 2020 o Caio Almeida. É, foi pro braço, buscou ali o estrangulamento. Tem a vantagem o Gabriel Rolo, né? Agora parte o ataca ali, o braço. Vai tentar ali o armlock, se defende. Belíssima transição das costas pro braço, foi bem demais o Palito agora. Viu oportunidade, né? Fez uma boa transição. É, o Miltinho se defende ali como pode. Soltou ali o braço, bateu. Finalização do Gabriel Rolo pra cima do Miltinho. Demais, hein, tá? Vencia por 7 a 0. Tava sobrando, né, no confronto. E aí atacou, buscou estrangulamento, atacou o braço. E aí conseguiu finalizar por armlock o Gabriel Rolo. E você vê que quando ele tava nas costas, ele nem esperou estabilizar a posição pra faturar mais quatro pontinhos, né? Ele já viu o braço ali dando sopa, fez a transição e conseguiu esse belíssimo armlock. Tá de parabéns o Palito. Vamos lá então pro anúncio oficial aí do vencedor do confronto com a Paula Sack. Anúncio oficial, Gabriel Rolo por finalização com o armlock.